Aqui tem um inimigo! É esse que ele vai levar a tiro aqui de grande. Atrás fugiu né? Fugiu dentro da arma! Fugiu dentro da arma! Gunga canhar! Fugiu! Ele matei muito é? Uitava... Porra, ele matei muito. Eu tava já querendo ver coisa. Fugiu! Fugiu! Fugiu, nigga! Como é que está a situação aqui contigo? Mataste o Lee, Yuri? Tem um, não. Ah, matei, matei. Tem mais um ao pé da lupa. É, mas eu não estou a ver. Olha, então subi, tá subi, tá subi um aqui, eu tenho que ver. Aqui tem as duas lupas. Olha lá em cima. Muita de disparado. Como é que 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 é. Eu acho que é 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 itu de Cirsc Estamos a ver se Researchitando da igreja. Erg, gente, emol holes de instalar. Vi estamos a ver. No sugar seguiu isso de Alamy. Fizemos bem este caralho. O traque atualizado. Novos objetivos identificados. Mesmo aqui a se esforçar, cair onde tem pessoa a dinheiro é esse que vai nos dar. O sistema de rotina está deploiado. Pensejamos fazer o batidiro bem rápido. Você pode assistir as coisas que eu me conheço. E ver como bom você realmente é. Caralho? O traque atualizado. O traque atualizado. Novos objetivos identificados. Tantos porra. Tantos porra. Tantos porra. Tantos porra. Tantos porra. Tantos porra. Quero comprar um lothado já. Tantos porra. Tantos porra. Eu não sei se você acabou de construir umitar mais aqui. Mas aqui, pode me dar uma vez. Boa! A flybox is found. Solid work. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu confiço. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? No ar. Minha reina não foi destruída. Mas, como eu estou fazendo isso. Eu venci para o que eu venci. Mestre, marcar. Mestre, marcar. Cancel, já. Vamos lá! Vamos lá! Olha o buraco aí! Falei! 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 Aplausos Tem loja aqui Tem loja aqui Tem loja aqui Tem loja aqui Diga lá sai UAV Olha que ele perde o background Olha aqui tem o software Vem ver Um bazar Acho que eu consegui dar uma marca não? Apareceu lá Deve ser um helicóptero Vamos entrar lá Tem um helicóptero Tem um helicóptero Tem um helicóptero Tem um helicóptero Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse helicóptero está me irritando Tem um helicóptero Será que ele vem até mesmo aí Ou ele com outro Vamos lá poder vamos cair lá mesmo Ele com pergunta onde ele está Tem um helicóptero É aliás Vamos lá Eu vou parar aqui, mano. Agora eu só quero me... Agora eu só quero me meter em contrato. Eu mesmo. Coate. Análise. O que? UAB Entry da AO. Coate. Coate. Estou na lupa, mano. Coate. 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 Vou te matar, sou cão. Tem pessoas aí em cima do prédio. Dois. Dois. Aqui. Aqui, a esquerda estávamos a disparar também. Está passando o Dodot. Está passando o Dodot. Relocate na zona de segurança. Passou. Passou para o Dodot. Coordidantes marcadas. Um no outro, talvez. Não estão aparecendo no caderno. Caderno foram eles. Acho que eles pularam de trás. Caderno foram eles. Caderno foram eles. Caderno foram eles. Notou a vida outra direção. Quanto que eu falo o Dodot. Estou a ouvir o Passou. Não sei se você nos diga o que está ao lado. Vamos lá. Vamos abrir. Eu acho que eles também têm acabado de cair Tem lockdown sem ninguém que ir lá, também não foi Chamaram a lockdown Chamaram a lockdown, vamos lá, vamos lá, chamaram a lockdown Não vi, topi Também estão indo atacar, tipo Cuidado, cuidado, não precisamos de nada Down Cães atacaram também, tipo Sim, do outro lado Ok Coloca aí Vamos partir um vidro aqui, ele entrou aqui, no verde Eu não quero fazer um monte de coisa, tipo Acho que não é Mãe, tu tá gato, é que é bom mexer Dois, dois Eu tenho um bom pão Estão indo indo Tchê Tá em cima, tá em cima Onde está? Hostel operado, mover, espalhado Eyes on shooter Onde a tua marca mesmo Aí no meio, aí no meio Tirei shield Oh, ele já fez o trabalho Tá subindo com um boi de calma Também prefiro do que mover Vamos comprar coisas Tá subindo Vamos comprar coisas U.A.V. Vamos comprar coisas Vamos pegar um soldado Vou dar um soldado Vou dar um soldado aqui Eu acho que eles vão cair novamente aqui Oh, meu Deus, está bem U.A.V. Ele tem que entrar no A.A.A.O Tem знакомos Ah, você pode Não é isso É assim É assim que estava Não sei A gente apetou Tem outros Tratão Vocês estão na descrição Ou eles estão indo Bom, vamos ver A gente tem Ele não está dentro aí, ele está um da tipo de trácea. Opa! Isso aí passou por mim como? Cuidado, ele está lá atrás de trás. Cuidado aqui comigo. Ele vem deitar no chão para... Ou isso que eu sabia que isso aí passou por mim como romper a porta, fecha o quê? Não sei. Provavelmente. Ou eu vou abrir a porta ao mesmo tempo. Ui, você está com 9 mil. Aparece esse... Olha aí de esquerda. Mano, eu vou subir para o chão para o chão para o chão. Eu não estou a entender onde ele estava. Eu acho que ele... Eu também não sei explicar. A minha direita. Eu estava para essa direção. Chamaram mais Lod, vamos morrer. Chamaram um Lod daqui. Deixa ele pegar um Lod. Não, não dá para eles matar. Não, não dá para eles matar. Caramba, eu consegui me dar. Tomou selfie. Vou fazer um Lod. Eles ouviram, eu vi. Tinha uma vantagem. Entre aspas. Estão ainda aqui. Estão aqui, ainda se sentindo. Contato! Contato! Está aqui em cima. Mano, eu coloquei um dao, mas não me matei. Está ficando atacado. Está afundado daqui, por que sei lá. Está ficando atacado. Controla aí junto. Aí fora. Não, eu não. Eu vou entrar, eu vou subir. Eu vou matar. Está ficando atacado. Está ficando atacado. Vai entrar, vai entrar. Ele está ficando. Estou aqui. Estou ficando. Está ficando atacado. Estou bem fraco. Estou ficando atacado. Está ficando atacado. Estou ficando atacado. Está ficando atacado. Estou ficando atacado. Eu vi o vidro a partir. O vidro a partir. Não. Eu não parto. Eu vi o vidro a partir aí. Fecha para a localização de target. Olha se que ele está respirando sim. O que o dedo está respirando sim. Eu estive de Storne. Fui lá para a Shied. Ele está atingindo no mar ou o que? Mano, estou muito pobre, mas estou a matar. Estou pobre? Ele está atingindo a Shied... Eu também não encontrei muito Primeiro os tiros até tirar shield e você vai acertar todos quando tiro a shield Eu desespero de matar Queres matar? Começa já Mira, começa a ficar bem a todos O que aconteceu? O que aconteceu? Até tirar shield Me acontecia mais com a Krieg mano Até tirar shield Olha mano, recorre a força Até tirar shield e você vai lidar mesmo bem Só tirei o shield Arma mexer Agora vai começar a bazar Fica tipo arma, fica bem leve mano Ok, coisa pra um lado Vai já bem longe No meio da cidade tem sempre o Bande só Ainda prova que aparecer é o Bande Lua o Pache Vou meter UAV quando aparecer Principalmente nesse C aqui, costumo matar o Bande Fibon aqui em cima Olha, cuidado aqui à direita Oh, s**t Onde está a direita? Eu soube, eu sempre que beijorete Mano, mano, mano Vai da merda Mas nós vai da merda, John Herb Ah, por causa do fio Eu vou continuar a andar pra frente Não vai dar tempo pra todos subirmos Também não tem fio, vamos embora Tem, tem fio E agora como é que você sobe? Não sei Também não vou ficar aí a tentar Só vê uma linha amarela passar Ah, é o laser do Junior Porra, acessou o mundo Espeto o laser direito Vai ler não é possível Apanha o kit para os unidos Mas vamos encostar mais à esquerda ou puxar? Ué! Vou pipocar outro IAV, você compra o outro também. Eu estou na bandeira. Ela foi dado de cima. Sniper, sniper! Não sei. Já esconde, já esconde. Não sei como é que ele não me matou na loja. O inimigo é visual! Arxando armáilidade! Oi, está aqui atrás! Neste cara, agora. Enfimente, UAV, na frente! Recones à frente! O caramba aqui vem! Há aqui! Você não está em cima? Sim. Ele morreu. Estava vivo. Estava vivo. Aqui tem pessoas. Veja a porta. Por favor me sai. Espreita só nessa porta. Acho que ele está tentando me fazer. Tirei o shield do outro e desapareceu. Ih, porra. Está sem shield. Aquilo que está lá no meio. Não gostaria de deixar daí. Olha como é que você sobe. Vou tentar cair, mano. Não vai foder atrás. Está bem claro. Porra. Coisa dele não está mexendo nada. É grau. Urra. Bem parada. Comidas. 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 O que ele está indo? O que ele está indo? Ah, eu não vou matar ele. O que ele está indo? Ah, eu já estou indo embora. Eu já estou indo embora. Eu vou me matar, você? Ok, isso está. Não vou me matar. Eu vou me matar na Stormbund. Que coisa bem pequena, onde eu caímate pico? Oh, eu vou te dar a sua liberdade. Ele é bem pequeno, onde eu caímate pico? Oh, meu Deus. Se você sobrevive, você ganha sua liberdade. Eu já estou a fazer bala na parte. Você tem que esperar para o seu turn, mate. Foda-se também. Não existe o lag aqui. O lag não fechou. O lag não fechou. Ainda bem. Obrigado. Vamos deixar ele. Vamos deixar ele. Vamos deixar ele. Nós dois. Agora é uma cidade de Ghost. Vamos deixar ele. Vamos deixar ele. Vamos deixar ele e ir também. Vamos deixar ele aqui. Letra aqui. Vamos deixar ele. Vamos deixar ele. E carro. Operador Hostel Ele tem de sair, a equipa dele. A equipa dele é muito forte Aqui vem o ar Vamos tomando na Irina R及之後 harmonizar seu apoio Mano, puta do coiso. Do tracksuit da Nota. Porra. Muito mal. Também quero. Esse cão do Central C agora é o mesmo coiso deles. Virou já o garoto propaganda deles. Gato. Nessa loja tem pessoa. Tracksuit lhe cai fix. Vamos lá. Back to back. Ai, filha. Eu sabia que eu nos empurrei. Eu sabia. Mas vamos vazar. Yodo, mano. Daqui vai sair, pessoa. Yodo. Tenta ir para a esquerda e passar onde tem aquele mundo de escobões para pegar balas. Vamos lá. Olha as pessoas lá frente. Aqui na pessoa. Eu já contendo tem pessoas. Não, não é. Porra. Não, não é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem pessoas lá também. Temos que ficar no sitio onde não dá para se esconder. Só isso. Ui, vamos, vamos não ir da estrada, vamos só fazer algo, não ir da estrada não, vamos se posar aqui na parede. A água assim. Oh, meteu um jogo aqui, fudeu. Oh, não meti Ghost Nemo. Onde tem pessoas? Mano aqui tem que tempo só, eu te juro. Ah! Ei! Contact, contact! Ei, 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 ei! É isso já está meia. Vamos ver o tipo. Yuri. Estou aqui. 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 Porra, se você deixasse cair você ia morrer muito. Ei! Eu ainda estava aqui. Estava tendendo a caminhar pra ver o que estava. Porra. Cuidado, Jime. Eu ouvi o barulho também. Sim, matei. O que é ele? O gas está movendo! Não lhe dispara do outro lado. Aquele apanho está em mambo. Estou procurando fazer barulho. Me mataram. Um do outro lado. Alguém ainda ficou aí. Ei, ué! Me mata só, por favor. Mais os atores restam em boa hora. Tá bom! Estão se balando aí, hein? Deixem-se, porque vamos começar a procurar no céu. Só vou se envolver quando aparecer coisa. Quando aparecer... É só vocês e eles. Vou botificar e apontar para lá. Eles vão ter que sair em direção ao solo. Eles quando passarem por mim, vou tentar eles matar. Vou tentar eles matar. Ainda tem 3 times. Falta 2. Só mais times. Boa! 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 A nossa pecada! Vamos lá marcar a pobreza. Eu tô com o meu filho. O que está a palestra dele? Pois está a palestra dele, eu tô com o meu filho. eu vou fazer muito chupabimu não chupabimu não chupabimu não chupabimu não chupabimu saíram, vou voltar na party. Granda, Will. Que vitrine da merda. Eu pensei que faltava mais, eu pensei que faltava o colega dele, Will. Tava com boi de medo, falei pro colega dele vai aparecer. Já falei pro colega dele vai aparecer, vou morrer muito, mas vou finalizar se isso é foda. Nada, eu pensei que um dia mais é outro, não entendi. Eu já sabia que...